Calma, que botão? Peraí. Tava me segurando aqui pra falar sobre o Big Brother, mas eu não tô aguentando. Tô aqui, eu de comentarista do BBB. Ae, Viih Tube! Tomou banho! Tô tomando banho, Brasil! Vai, Brasil! Eu tô rica, Brasil! Brasil! O Brasil tá lascado! Porque a pessoa fica rica e ainda fica ruim também, porque fica rica quer achar o dinheiro e ainda fica... Bartião! Sua voz atravessou o silêncio do quarto escuro como a correnteza de um rio em dia de tempestade. Haviam deitado-se alguns minutos e o calor de seus corpos começava a esquentar a própria cama e criar o caminho que o toque ainda não havia permitido. Eu... Agora, hein? Ui! É que eu te quebro, pau, vagabundo. É só terça-feira que vem que sai mais. E aí eu acho que a gente pode... É... Como é que fala? É... 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 Fica menos ocioso, né? É, aí a... O... A roda vai girar mais rápido. E aí vai... Vai, vai, vai... Me fala... É... Que... Que... Eu quero ficar muito louca hoje. Eu quero beber muito. Vamos beber. Eu não sei por que que eu tô chorando. Pouquinho também. Pouquinho também. Eu não sei por que que eu tô chorando. Você concorda comigo? Calma. O Thiago falando que tudo é pior aqui dentro é nosso. Tipo assim, se meu amigo fizer minha amiga sofrer, Eu vou ficar com ele. Se meu amigo fizer meu amigo sofrer, Eu vou entender ela, entendeu? A trilha sonora do casal. Brasil de sol intenso, raio vívido, De amor e de esperança, A terra desce. A terra desce. Eu tô contando em nacional. Mas pra isso dar certo, A gente tem que fechar um contrato aqui. Vamos combinar. Acordou? Tem que ter beijo. De manhã, beijo. À tarde, beijo. Olha aqui, olha aqui, olha aqui! E uma banana faz isso? Oi amiga, fala. Que que cê tá revoltada? Ah, com a cara do BBB? Porque ela tá se declarando pro boy que não gosta dela. Tá achando ridículo o que ela tá fazendo? Nossa! Ô alegre dourado, nunca fez isso? Tocar o terror na festa dele quarta. Cara ansioso, não tenta me sentar. Eu choro, se tocar agora eu choro, fácil. Evidência. Evidência? Mano. Eu também vou ficar quieto. Gente, eu não tô pronta, eu não tô pronta. Calma. Eu não tô pronta, eu não tô pronta. Faz um presente do anjo. Vitru. Traz esse humor aqui? Tá lá. A casa do Big Brother Brasil. Tem brother ali dentro, fugindo da ducha. Eu vejo muito, tem uma lá que eu não gosto nem de se molhar. Eu não vou nem falar quem é. Em 42 dias, a influencer teria tomado apenas 22 banhos de chuveiro. Eu botei o nome do cachorrinho na sala de Projócolis. São nossos. Estamos aqui dando uma fofocadinha. A gente tá aqui dobrando, pá. Ixi! A boca tá até coçando. Chuta de que a gente tava falando. Ixi! Fala aí, fala aí. Juliette! Juliette! Ô, Juliette! 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 Ô, Juliette! Ô, Juliette! Juliette! Você não tem nada. Juliette! Tem um monte de gente achando que você ainda tem um problema. Não, mas eu tenho, eu tenho. O poder de pegar a bebida na dispensa. De não lembrar de algumas coisas da festa no dia seguinte. O melhor foram algumas pessoas que vieram pra mim. Você não consegue se tirar do paredão, não? Tu, 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 tu!